Boa tarde a todos, a presidenta Dilma Rousseff se encontra aqui no Palácio da Alvorada e a Secretaria de Comunicação da Presidência da República emitiu uma nota oficial à imprensa sobre a morte de Eduardo Campos, o político que era candidato à presidência da República nas eleições de outubro deste ano. A nota oficial diz o seguinte, o Brasil inteiro está de luto, perdemos hoje um grande brasileiro, Eduardo Campos, perdemos um grande companheiro, neto de Miguel Arraes, exemplo de democrata para a minha geração. Dilma Rousseff diz que Eduardo foi uma grande liderança política, desde jovem lutou bom combatente da política como deputado federal, ministro e governador de Pernambuco por duas vezes. Tivemos, Eduardo e eu, uma longa convivência no governo Lula, nas campanhas de 2006 e 2010 e durante o meu governo. Estivemos juntos pela última vez no enterro do nosso querido Ariano Suassuna. Conversamos com amigos, sempre tivemos claro que nossas eventuais divergências políticas sempre seriam menores que o respeito mútuo característico de nossa convivência. Foi um pai e marido exemplar. Neste momento de dor profunda, meus sentimentos estão com Renata, companheira de toda uma vida e com seus amados filhos. Estou tristíssima, diz a presidenta Dilma Rousseff. Minhas condolências aos familiares de todas as vítimas desta tragédia. Decretou luta oficial de três dias em homenagem à memória de Eduardo Campos. Determinei ainda a suspensão da minha campanha por três dias. Dilma Rousseff assina essa nota que foi divulgada há pouco a toda a imprensa do Brasil. De Brasília, Daniela Almeida. Legenda Adriana Zanotto